Foi tirado realmente. Dona Irene, 72 anos de idade, entrou em quarentena acima do peso. Colesterol alto, refluxo e baixa mobilidade por causa de cirurgias. Tinha que emagrecer. Com a ajuda da filha e orientada por um médico, entrou numa dieta. No começo foi difícil porque assim, você tira toda a gordura, tira todo o açúcar, tira toda a farinha. Eu sou mineira, né? Então, aquela falta daquelas coisas gordinhas, aquele negócio. Melissa tinha baixa resistência. E um dos problemas maiores que eu tinha visto era que se eu tivesse uma baixa resistência, também poderia me afetar o Covid. Eu ficaria mais suscetível a ter um problema com o Covid. A alimentação saudável e a atividade física, além de fazer você emagrecer, também aumentam a imunidade. Então, em termos de pandemia, além do isolamento, nós também temos que ter essa preocupação em estar com uma imunidade bem saudável. Pesquisas indicam que os brasileiros aumentaram em 60% os gastos com alimentação durante a pandemia. É claro, famílias em casa estão consumindo mais. Mas isso pode ter relação com outros fatores, os emocionais, potencializados durante a quarentena. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio, com 1.500 pessoas, apontou que os casos de depressão aumentaram em 50% e os de estresse e ansiedade em 80%. Muitas vezes nós comemos guiados pelas emoções, principalmente quando está presente em algum incômodo, na tentativa de aliviar esse incômodo. E isso não é ruim. Desde que a gente reconheça isso, que a gente tenha consciência e que a gente lide de forma adequada com isso. Com ajuda profissional, é possível sim sair da quarentena com mais qualidade de vida. Essas pessoas precisam estar em contato consigo mesma, estar atentas às emoções, para evitar os comportamentos automáticos que causam prejuízos. Acho que o meu organismo começou a responder melhor com essa alimentação. Eu eliminei cerca de 8 quilos e minha mãe eliminou mais de 10 quilos. Então, isso trouxe uma qualidade de vida muito grande para a gente.